Olá meus queridos, olá minhas queridas, que bom que você veio até aqui. Esse que está falando com você é o Francisco Guedes, da FG Variedades para Você, sua ponte de acesso aos melhores sites e lojas virtuais. Se você está aqui numa página onde nós temos um produto anunciado e em algum lugar um link te trouxe até aqui e de repente você está achando que esse produto, o preço dele está alto comparado a muitos outros que você vê por aí, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu trabalho e coloco os valores de acordo com o produto lá do fornecedor. Se ele custa um valor lá, eu tenho que vender aqui de forma que eu ganhe alguma coisa, né? Então, o que acontece? Tem muitos produtos por aí que não são originais, tá? Então essa é uma das razões pelas quais você às vezes encontra um produto que parece muito com o outro que você viu, porém mais caro. Então, qualquer coisa, acione-nos pelo WhatsApp, que você vai se surpreender com o que eu tenho para você. Porque eu trabalho com todos esses sites aí que você vê, preços em conta. E aí, se você quer, de lá eu te passo o link, tá bom? Faz contato comigo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe grandemente.